O projeto de lei dos servidores da saúde da cidade de Manaus, servidores da CENSA, está também atrasado na segunda parcela. A Prefeitura de Manaus, após a gente pressionar muito, estava parado o projeto de lei. A gente fez a cobrança e foi aprovada e já foi sancionada a primeira parcela do reajuste de 1,79. Ainda não enviou o projeto de lei para o pagamento da segunda parcela. Deveria ter enviado a partir não, em até dia 1º de maio, lei 3.293. No reajuste, dois profissionais da educação e graças a nossa luta aqui, a nossa, da Câmara, dos vereadores que não aceitaram, está vindo com o índice mais favorável, porque nós temos dois índices, o IPCA e o INPC. O índice mais favorável nos cálculos é o IPCA. Em relação ao profissional da educação, está sendo feita alguma justiça, porque a Prefeitura reviu e colocou o IPCA, não o INPC. Mas em relação aos profissionais da saúde, não. Eles ainda estão com o índice desfavorável, o índice menor, o INPC. Estarei ingressando aqui com um processo dentro da Câmara Municipal de Manaus, para o prefeito responder por crime de responsabilidade, porque não está cumprindo a legislação que determina o pagamento de data base. Não é aumento, é reajuste inflacionário, de acordo com a legislação, que milhares de servidores públicos da saúde estão sendo prejudicados aqui na cidade de Manaus. A Câmara Municipal de Manaus